Olá pessoal, tudo bem com vocês? Robson Machado por aqui do canal Construa Você Mesmo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para você colocar essas vistas de porta. Alguns falam de alisar, outros falam de vista de porta. Aqui no Paraná nós chamamos de vista de porta, pessoal. E eu vou mostrar para vocês uma maneira facinha de vocês fazerem esse processo, tá? Dá para você trabalhar ela com esquadro, né? Você vai precisar de um esquadro, vai precisar de um lápis. Você vai precisar também depois, você vai precisar de um cartelinho, né? Para você pregar. Você vai precisar de uma lixinha para você fazer um acabamentinho depois que você lixar. E você vai precisar de uma serrinha para você serrar certinho como é que faz, tá? Mas eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer, um jeito bem bacana, que vocês não vão precisar do esquadro. Eu vou fazer dos dois modelos para vocês verem como que é muito facinho, tá? Eu preciso colocar aqui essas vistas. Nós chamamos vista de porta, tá? Eu vou desfalalizar, mas nós chamamos vista de porta aqui. Então eu vou mostrar certinho para vocês como é que vocês fazem. Primeiramente você vai começar com essa, com essa aqui e com essa aqui, ó. Só o que é o mais difícil, pessoal, que as pessoas têm dificuldade, é saber como é que faz o esquadro. Como é que corta certinho para ela ficar toda encaixada. Isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui com o meu lápis, tá? Ó, bem facinho. Vocês vão pegar, ó. Ó, vocês vão pegar aqui, ó. Bem aqui nessa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vocês vão ter que entrar e marcar aqui. Tá dando para ir bem, Matar, né? Ó, vocês marcam, coloca certinho aqui, pessoal, ó. Certinho aqui. É aí na construção de vocês, na casa de vocês. Se de repente tiver alguma coisa assim que está, que está estrovando, ó. É bom limpar. Deixa bem limpinho. Com espadro assim, ó. Com argamato que ficou, né? Você limpa certinho. Mas não tem problema, tá? Ó, você vai limpando certinho, assim, ó. Pessoal, pedindo para vocês já deixar o nosso like, tá? Escrever o nosso canal. Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like, se inscrever o nosso canal, tá? O que você dá para você. Depois que você limpou certinho, né? Você viu que está tudo certinho, tudo, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai colocar ela certinho aqui, ó. A tua visco. Depois você vai passar uma, deu um... Provavelmente vai passar um rechute aqui também para lá, para ela se unir. Aí, aqui que está o pulo do gato, pessoal, ó. Aqui que você tem que marcar, ó. Você vai marcar. Deixa eu pegar por aqui para eles verem. Ô, Mar, dá um endinho aqui para cá. Vê se dá para eles pegarem certinho aqui. Para eles verem como é que faz, ó. Ó, vocês vão pegar aqui, pessoal. Tá vendo aqui, ó. Essa marcação que vocês precisam pegar, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Vocês vão riscar aqui, ó. Bem aqui, ó. Estou com o meu lápis. Vocês vão riscar bem aqui, ó. Bem na divisinha aqui, tá vendo? Ó. É assim que vocês têm que fazer, ó. Bem na divisa, ó. Ó. Bem aqui que você tem que marcar, ó. Aqui que vocês têm que marcar, porque ali é onde que você vai pegar a tua medida. Você colocou ela no chão certinho, lá, ó. Tá tudo certinho, né? Então, você pega a medida aqui, ó. Essa aqui que é a medida, tá vendo? Tá dando pegada bem, mas tá, né? Ó, aqui, ó. Aí, depois, então, você tem tua marcação aqui. Né? Aí, eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Como que vocês vão fazer. Ó, então, eu tô aqui com a minha marcação, tá? Ó, a minha marcação tá aqui. Aí, eu vou precisar, então, do esquadro. Né? Ó, o esquadro. Eu vou precisar do esquadro. Eu vou marcar aqui com o esquadro. Ó, vou colocar no esquadro. Eu vou fazer desses dois jeitos pra vocês verem. Então, no caso, eu vou usar o esquadro. Usei o esquadro certinho, né? Ó. Aí, o que que acontece? Eu preciso fazer o 45 graus. Como é que eu uso o esquadro pra fazer o 45 graus? Ó, essa parte aqui, ó. Tá um pouco apertado aqui, pessoal, mas... A gente não passa esse, então. Se você for marcar desse jeito aqui, o teu 45 graus vai ficar errado. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer aqui, ó. Pra essa parte ficar pra cá, ó. Tá vendo que você pegou bem no cantinho aqui? Ó, tem que ficar pra cá. Se você cortar pra cá, vai ficar errado. Não vai dar certo. Então, o que que você tem que fazer? Pegar aqui, ó. Ó. Você vai marcar o teu 45 graus. Aqui é o esquadro. Ó. Tá o esquadro. E aqui é 45 graus. Aí você vai pegar, então, ó. Já que você quer marcar lá, né? Você vai fazer o seguinte. Aqui, ó. Ó, desse jeito aqui que é 45 graus. Tá vendo? Ó. Assim que é 45 graus. Você vai pegar bem na pontinha aqui. Onde que você... Onde que tá o teu... Ou a tua marca? Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, você tem que seguir a tua marca. Ó. Né? Só que como a minha... A minha... A minha peça tem que ficar pra cá. Eu tenho que inverter. Ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Vou virar aqui. Aí o que que vai acontecer? Ó. Vai acontecer o seguinte, ó. Se eu fizer desse jeito aqui, vocês tem que prestar bastante atenção nisso, pessoal. Ó. Se eu cortar desse jeito aqui, o 45 graus desse jeito aqui, ó. O que que vai acontecer? Quando eu virar? Vai ficar errado. Vocês entenderam? Então, vocês tem que prestar atenção nisso, ó. Ó. Aqui tá 45 graus, ó. Né? Ó. Você pegou lá no... 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 Se eu cortar aqui, ó. Tá? Ah, cortei e tá certo. Não. Se você cortou aqui, tá errado. Então, você não pode cortar aqui. Você tem que cortar aqui, ó. Você vai virar o teu esquadro, tá? Vai virar ele aqui, ó. Ó. Desse jeito aqui, pessoal. Vai dar certo. Ó. Tá vendo o cantinho aqui? Aonde não marcou? Tá vendo, né? O cantinho aqui. Então, você vai pegar ele, colocar bem no cantinho aqui. E vai inclinar 45 graus aqui, ó. Ó. 45 graus. Tá vendo aqui que tá cravado aqui, né? Um 45 graus. Cravado lá no nosso pontinho aqui, ó. Tá? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar 45 graus, você vai pegar e vai riscar. Ó. Risquei aqui. Vou riscar aqui, tá? Aí, o que que acontece? Se eu riscar aqui, aí tá certo. Na hora que eu cortar o meu, a minha peça, eu vou cortar como aqui, né? Então, o que que vai acontecer? Vai ficar certinho, ó. Aí sim, vocês tem que prestar atenção nisso, entendeu? Na hora que vocês for cortar a peça, não se estraga a peça. Ó. Se eu cortasse diferente, ia ficar esquisito, tá? Então, esse é um jeito com o esquadro. Muito fácil, só que você tem que prestar atenção, tá? Aí, outro jeito que você pode fazer. Você pode pegar o seguinte, ó. Você já tirou a tua medida? Ó. Você já tirou a tua medida aqui? É o mesmo processo. Tirou a tua medida? Muito fácil. Vai lá, tira a tua medida. Aí, você vem e pega um pauzinho assim, pessoal. Ó. Você pode pegar isso aqui, ó. Ó. Um pauzinho desse aqui, ó. Ó. Que é... Pessoal pedindo mais uma vez, deixa o nosso lá e inscreva o nosso canal, tá? A marcação tá aqui, ó. A nossa marcação. Aí, eu vou marcar na onde? Vou marcar. Tá certinho aqui a minha marcação. Vou marcar aqui, ó. É bem facinho de vocês fazerem assim. É muito mais fácil, ó. Marquei aqui e marquei aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou pegar... Ó, pra vocês verem como que deu certinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Como deu certinho? O meu esquadro e o meu risco que eu fiz dessa peça aqui, ó. Ó. Tá certinho. Aí, o que que eu faço? Ó. Eu peguei... Se eu não tivesse riscado com o esquadro aqui... Vocês estão pensando em desatenção? Se eu não tivesse riscado com o esquadro aqui, eu ia pegar e ia olhar, né? Como eu risquei. Já tem a minha base, que é essa aqui. E tem essa aqui, ó. Esse risco que eu fiz. Eu ia olhar certinho pra onde que eu ia fazer o meu corte. E só pegaria daqui e jogaria aqui, ó. Aí, ó. É o que a gente fez. Tá vendo? Ó. Deu certinho, ó. Olha lá. Você pegaria essa parte daqui e pegaria dali. Deu certinho, tá? Pessoal, então é muito simples, né? Muito simples de você fazer. Vou pegar esse aqui pra vocês. Esse pra vocês prestar bastante atenção. Ó. Vou pegar esse aqui, ó. E eu coloquei lá, tá tudo certinho. Olhei, tá tudo certinho. Não, tá certinho. Então eu vou pegar aqui e vou pegar a minha medida aqui, ó. Bem aqui no cantinho, pessoal. Você vem e risca por trás aqui, ó. Risca por trás aqui. Aí você vem com essa peça aqui. Ó como que é simples de você fazer. Opa. Deixa cair, ó. Você vem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, então a minha parte, a minha peça, tá aqui. Essa peça aqui. A minha marcação tá bem aqui, ó. Vocês tem que olhar bem certinho. Você pega a tua marcação. Risca aqui, ó. Riscou aqui. Beleza. Aí você vem aqui de novo, ó. Risca aqui, ó. Ó, pra vocês verem como que é muito fácil. Risca aqui, quer ver? Ó. Ó, risca aqui, ó. Aí, risquei, né? Aí o que que eu faço? Eu pego e vejo como que eu tenho que riscar. Eu tenho que riscar pra lá, ó. Então eu tenho que riscar aqui, ó, pessoal. Ó, ó. Aqui, ó. Eu vou pegar essa parte aqui que vai dar 45 graus sem esquadro, ó. Você vem aqui, ó. Risca aqui, ó. Ó. Tá lá, ó. Riscou aqui. Aí o que que vai acontecer? Ó, você vai cortar essa peça aqui, ó. Né? Não é aqui que nós vamos cortar, ó. Aqui. Aqui, ó. Você vai cortar aqui, ó. Essa parte que você vai cortar. Vai sobrar assim. Não tem erro. Vamos conferir no esquadro e ver se deu certo? Ó, vamos conferir no esquadro e ver se deu certo aqui no 45 graus. Ó lá, ó. Ó pra vocês verem aqui como deu certinho. Ó. Tá cravado o 45 graus aqui, tá vendo? Ó. Ó. Cravadinho aqui. 45 graus. Tá vendo a marquinha aqui? Vai lá, ó. Ó. Vou cravar. Vou puxar um pouquinho aqui. Aí, ó. Ó. Certinho o risco, ó. Ó. Tá cravado aqui. E tá cravado aqui. Viu como que dá certinho? Você nem precisa dos quadros se você não querer. Basta você usar essa peça e essa aqui e fazer desse jeito que eu fiz que dá certinho, tá? Pessoal, deixa o nosso like e se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreveu no nosso canal. É, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ô, mas passa aqui pra eu mostrar pra eles aqui. Passa aqui, ó. Fica de lá pra cá pra mostrar pra eles. Aqui. Que daí eu tô fazendo essa outra parte aqui, ó. Pessoal, deu o seguinte, vocês vão pegar aquela parte lá, é o que eu tava, que eu quis começar desde o início pra mostrar pra vocês. Mas essa parte aqui, ó, eu já fiz. Aí, o que que você faz? Você vai pegar, depois que você cortou o teu primeiro, pessoal, você cortou o teu primeiro, essa peça aqui. Primeiro, você vem com um preguinho assim, ó, deu certinho e dá uma batidinha assim nele, beleza? Deixa eu tirar isso aqui. Você vai pregar com um preguinho só, pessoal. Coloca um preguinho só e dá uma pregadinha assim, ó. Dá uma pregadinha assim. Esse aqui já tá pronto, eu só quero mostrar pra vocês como é que, como é que vocês vão fazer, tá? Aí você pega outro preguinho assim, ó. Vocês tão gostando da dica, pessoal? Deixa o like, tá? Não se esqueça de deixar o like. Ó, você vem aqui, ó, marca, coloca o teu preguinho também aqui, ó. Um só. Eu vou fazer esse aqui, porque esse aqui já tá cortado. Vamos supor, esse aqui já tá cortado, já, ó. Já tá cortado, quer ver? Ó, esse aqui já tá cortadinho, já. Já deixei cortadinho, já tudo certinho. A gente vai deixar tudo certinho aqui, ó. Eu vou encaixar, ele vai encaixar certinho, ó lá. Tá vendo lá? Ó, agora é só eu pregar, ele vai encaixar certinho. Só que aqui eu tenho que puxar certinho pra ele, ó lá. Ó, tá vendo? Vai encaixar certinho, pessoal. Mas pra você pegar essa medida aqui, você faz isso aqui, ó. Ó. Você vai fazer o seguinte, tá vendo? Esse aqui, ó. Você vai pegar, depois que você cortou esse aqui, cortou esse aqui. Deixou ele certinho na, 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 no jeito que você quer. Na medida certinho, igual eu ensinei vocês. Vocês vêm e faz isso aqui, ó. Ó. Vem e faz isso aqui. Alcança pra mim esse, esse, esse lápis e máfios, por favor. Isso. Aí vocês vêm aqui, pessoal. Ó, depois que você colocou o preguinho, deixa um preguinho aqui, outro preguinho aqui. Eu vou fazendo essa parte aqui, porque já tá pronto. Senão vai demorar muito. Aí você vem aqui, ó. Depois que você deixou pronto, você risca aqui, ó. Risca aqui. Risca aqui. Ó. Tá vendo? Aí, ó. O que que acontece? Deixei riscado aqui. Deixei riscado aqui. Corto aqui, corto ali. E ponho o meu... A minha má tá junto. Fica filé. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Ó, certinho aqui. Tá? Aí eu venho com o meu preguinho. Dei certinho, tudo encaixadinho certinho. Olha lá. Ela vai ficar certinho. Beleza, pessoal? Se você não entendeu, eu volto o vídeo novamente pra você entender. É bom que você assistiu até agora. Tenho certeza que você vai saber fazer e não vai precisar pagar. Tá bom? Pessoal, deixa o like. Se inscreva no nosso canal, que eu vou fazer mais vídeos para ajudar vocês, tá? É muito simples, muito fácil. Basta você prestar atenção no jeito que eu fiz. Aí que você consegue. Depois você vem com a serrinha, corta. Passa uma lixinha aqui, pessoal. Ó, depois que você terminou de cortar, tira as rebarbinhas dela, né? Dos dois lados. Faz ali, perigo. Fica show de bola. Beleza? Grande abraço a todos. Todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.